Perguntei-lhe sobre sua pesquisa futura e ele me respondeu que queria duplicar a horta na Universidade de Washington e dar início a alguns estudos a longo prazo para ver se as pessoas que comiam essas plantas tinham mais energia ou mais saúde por um maior período de tempo. Enquanto ele falava, não pude deixar de lançar umas olhadas de vez em quando a Marjorie. De repente, ela me parecia incrivelmente bela. Tinha o corpo comprido e esbelto, mesmo sob os jeans folgadões e a camiseta. Olhos e cabelos castanhos, os cabelos caindo em cachos afunilados em torno do rosto. Sentia uma forte atração física. No momento mesmo em que tomava consciência dessa atração, ela virou a cabeça, me fitou diretamente dentro dos olhos e recuou um passo. Preciso me encontrar com alguém, disse. Talvez veja você mais tarde. Despediu-se de rãs, me deu um sorriso estranho e desceu a trilha, passando pelo abrigo de metal. Depois de alguns minutos de conversa com o professor, desejei-lhe um bom dia e voltei andando para onde estava a Sara. Ela ainda conversava intensamente com um dos pesquisadores, mas me acompanhou com o olhar enquanto eu andava. Quando me aproximei, o homem com quem ela estava sorriu e arrumou as notas em sua prancheta e entrou no galpão. Descobriu alguma coisa? Sara perguntou. Sim, respondi distraídamente. Parece que esse pessoal está fazendo coisas interessantes. Eu olhava para o chão quando ela perguntou. Aonde foi Marjorie? Quando ergui o olhar, vi uma expressão divertida no rosto dela. Diz que ia se encontrar com alguém. Você a desligou. Ela perguntou, agora sorrindo. Ri. Acho que é sim, mas eu não disse uma palavra. Não precisa, ela falou. Marjorie pode detectar uma alteração em seu campo. Era bastante óbvio. Eu estava vendo daqui. Uma alteração em meu o quê? No campo de energia em torno de seu corpo. A maioria de nós aprendeu a vê-lo, pelo menos em certa luz. Quando uma pessoa tem pensamentos sexuais ou campo energético, como que turbilhona em volta. E na verdade, você projeta para a pessoa o objeto da atração. Isso me pareceu inteiramente fantástico. Mas antes que eu pudesse comentar, fomos distraídos por várias pessoas que saíam do galpão de metal. Hora das projeções de energia, disse Sara. Você vai querer ver isso. Seguimos quatro rapazes, aparentemente estudantes, até um trato de milho. Quando nós aproximamos, percebi que o trato era composto de dois subtratos separados. Cada um de uns três metros quadrados. Os pés de milho num tinham uns setenta centímetros de altura. No outro, menos de trinta centímetros. Os quatro homens foram ao trato de milho mais alto. E se sentaram, cada um num canto do trato, olhando para dentro. Há um sinal, todos pareceram focalizar os olhos nas plantas. O sol de fim de tarde brilhava atrás de mim, banhando o trato de uma luz suave. Âmbar. A horta de milho e os estudantes silhuetavam-se contra o fundo quase negro. Sara estava em pé ao meu lado. Isso é perfeito, ela disse. Veja, está vendo aquilo? O quê? Estão projetando a energia deles nas plantas. Olhei atentamente a cena, mas não pude detectar nada. Não estou vendo nada, disse. Agache-se mais baixo, então, disse Sara. E focalize o espaço entre as pessoas e as plantas. Por um instante julguei ver um tremular de luz, mas concluí que era apenas uma imagem posterior. Ou meus olhos me pregantam peças. Tentei várias vezes mais ver alguma coisa e desisti. Não consigo fazer isso, disse, levantando-me. Sara me deu um tapinha no ombro. Não se preocupe com isso. A primeira vez é a mais difícil. Geralmente, é preciso treinar um pouco a maneira de focalizar os olhos. Um dos meditadores nos olhou e levou o indicador aos lábios. E assim, voltamos andando para o galpão. Vai ficar muito tempo, hein, Vicente? Perguntou Sara. Provavelmente não, respondi. A pessoa com quem vim está procurando a última parte do manuscrito. Ela pareceu surpresa. Eu achava que todas tinham sido encontradas. Embora imagine que eu não saberia. Ando tão absorvida na parte relativa ao meu trabalho que não li grande parte do resto. Instintivamente, toquei na bolsa da calça, de repente incerto de onde estava a tradução de Sara. Estava dobrada no bolso traseiro. Sabe, disse Sara, descobrimos que dois períodos no dia são mais propícios a ver os campos de energia. Um é o pôr do sol, o outro o nascer. Se quiser, me encontro com você amanhã ao amanhecer. E a gente tenta, dia novo, estender uma mão para pegar a pasta. Assim, continuou. Posso fazer uma cópia dessa tradução para você levar consigo. Pensei nessa sugestão durante alguns segundos e decidi que não faria nenhum mal. Por que não? Perguntei. Mas tenho de verificar com meu amigo. E confirmar se teremos tempo suficiente. Só ri para ela, que a faz pensar que posso aprender a ver essa coisa. Chame de palpite. Combinamos nos encontrar às seis da manhã e iniciei sozinho a jornada de quase um quilômetro para a hospedaria. O sol desaparecera completamente, mas sua luz ainda banhava de tons laranjas nuvens cinzentas no horizonte. O ar estava frio, mas não soprava nenhum vento. Na hospedaria, uma fila formava-se diante do balcão de servir no imenso refeitório. Sentindo-me fervento, fui até o início da fila para ver que comidas serviam. Will e o professor Heinz estavam quase na frente, conversando informalmente. Bem, disse o Will, como foi a tarde? Ótima, respondi. Este é o William Heinz. O Will acrescentou. Sim, eu disse. Já nos encontramos antes. O professor assentiu com a cabeça. Falei de meu encontro na manhã seguinte. Will disse que não teria nenhum problema, pois precisava encontrar umas duas pessoas com as quais ainda não falaram. Eu não previ a partir antes das nove da manhã. A fila andou, então, e as pessoas atrás de nós me convidaram a juntar-me a meus amigos. Andei até o lado do professor. Então, o que acha do que estamos fazendo aqui? Perguntou o Heinz. Não sei, respondi. Estou tentando deixar assentar um pouco. Toda essa ideia de campos de energia é nova para mim. A realidade dela é nova para todo mundo, ele disse. Mas o interessante é que essa energia é o que a ciência sempre buscou. Uma coisa comum por baixo de toda a matéria. Desde Einstein, sobretudo a física, tem buscado uma teoria de campo unificado. Não sei se isso é ela ou não. Mas esse manuscrito estimulou algumas pesquisas interessantes. O que seria preciso para a ciência aceitar essa ideia? Perguntei. Um modo de medí-la. Ele respondeu. A existência dessa energia não é tão estranha, na verdade. Os mestres do Karatê falaram de uma energia X subjacente, responsável por suas proezas aparentemente impossíveis de quebrar tijolos com as mãos e ficar sentados impassíveis no lugar com quatro homens tentando removê-los. E todos nós já vimos atletas fazerem movimentos espetaculares, contorcendo-se, virando-se e pairando no ar de modos que desafiam a gravidade. Tudo isso é resultado dessa energia oculta a que temos acesso. Claro, ela não será realmente aceita, até que o número maior de pessoas possa vê-la de fato. Você já a viu? Perguntei. Viu alguma coisa? Ele respondeu. Na verdade, depende do que eu tenha comido. Como assim? Como assim?